Olá a todos e todas, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar mais de alguns conceitos, né? Vamos utilizar a ferramenta, o dispositivo da tabela verdade, tá? Vamos falar de fórmulas autológicas, contra-válidas e alguns outros assuntos, tá bom? Então vamos à nossa aula, tá? Vamos começar nossa apresentação aqui, começando a falar um pouquinho sobre a função verdade, o que vem a ser a função verdade, tá? Então vamos observar aqui. Então você sabe que cada linha da tabela verdade, né? Você tem o quê? Você tem as proposições, você tem a proposição composta, tá? Então, quando você chega as três, digamos, você tem uma proposição composta por duas proposições simples. A gente tem as duas primeiras colunas da tabela verdade e você tem a última coluna da tabela verdade que vai corresponder à proposição composta. Bom, então você pode, então, olhar isso como fosse uma função, uma função dessas duas, as duas, a linha, né? Compõe, né? Então o verdadeiro falco, o falco verdadeiro, tá? E o resultado da última coluna da tabela verdade, né? Então é isso que a gente vai definir nessa aula, tá? Vamos falar muito mais outras definições, tá? Então, hoje é uma aula de definições. Então, função verdade é uma forma proposicional constituída por n letras proposicionais, gera uma função de n argumentos da forma v, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, né? Então você tem uma função de n entradas, tá? Inclui o resultado ou é verdadeiro ou é falso. Vai te devolver o valor verdadeiro ou falso. Então, digamos, nessa situação aqui, ó, eu coloquei aqui a tabela verdade de P1 ou P2. Então, aqui você tem a primeira coluna, tem a segunda coluna, tá? Então, a cada linha da tabela verdade, tá vendo? Se você olhar atentamente, você vai ter o que? Esses aqui, ó, se voltando aqui, ó, esses aqui, vai ser VV, vai corresponder a quem? É isso aqui. Esse aqui, ó, esse aqui. Então, as entradas são VF, a função verdade vai te devolver o valor verdadeiro. FV, vai te devolver esse valor. Tranquilo, isso? FF, a função verdade vai te devolver o valor falso. FF, tá? Então, é um conceito importante, tá? E aqui a gente visita ele, tá? A gente fala um pouquinho. P1 implica P2, então, aqui, ó, tá vendo? As duas primeiras entradas, você olha como fosse uma função, de fato, é uma função de duas variáveis, só que as variáveis só vai ser o quê? É o verdadeiro ou o falso? FF, tá? Então, aqui, uma situação parecida, então, verdadeiro, 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 verdadeiro. Então, aqui, ó, nessa situação aqui, você tem, é o condicional, tá vendo? Verdadeiro, verdadeiro, ó. Aqui, ó, verdadeiro, 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 FF, é falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Isso aqui serão as entradas da função. E aqui, lá, tem os valores que ela te devolve, tá bom? Então, é isso aqui, tá? Um ou, uma outra, uma coisa importante, assim, passa desapercebido, mas é importante a gente falar nisso, são, bom, a gente falou agora, a gente terminou, a gente falou da função verdade, tá? Mas é uma definição importante, tá? Mas uma outra, um outro conceito, também importante, é a ideia de parênteses, né? Lembrando que a gente tá trabalhando com o cálculo proposicional, né? E com todos os conectivos. Então, a gente vai utilizar o parênteses pra poder não ter dúvidas de como é a proposição, tá certo? Então, vejamos, ó, vamos definir aqui, ó. Repara, vejamos, ó. Vejamos alguns usos para o parênteses no cálculo proposicional. Então, aqui, a gente tem aqui uma tabela verdade, que a gente pede para a construção de uma tabela verdade, tá? Então, três proposições componentes, né? A proposição composta é formada por três proposições componentes, então você vai ter o quê? Repara, aqui, ó. Então, fica fácil, vou dar uma regra prática. Tá vendo? Fica muito prático. E aqui, ó. Verdadeiro, falso. Opa, perdão. É ruim. Deixa eu ver. Verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Verdadeiro e falso. Agora, a gente tem P ou Q. P ou Q. Então, aqui vai ser verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro. E aqui também vai ser verdadeiro, verdadeiro. Sendo falso nos dois últimos. Ok? Vejamos agora. Repara. P ou Q implica R. Então, vamos ver. Esse é verdadeiro. Né? Esse aqui é falso. Esse aqui é verdadeiro. Esse é falso. Esse é verdadeiro. Esse aqui vai ser falso. Esse aqui é verdadeiro. E esse aqui é verdadeiro. Então, observando isso, tá? Temos essa tabela verdade. Agora, vou observar a tabela verdade do outro. Tá vendo? P ou Q. Agora, separado aqui. Tá vendo? Aqui, o parênteses está dando a ideia de proposição. Isso aqui é uma coisa só. Tá? E aqui, ó. Tá vendo? A gente está usando pra separar. Pra não ter dúvida de como é a proposição. Tá certo? Então, continuando aqui, ó. Vamos ver. Então, repara. Vamos fazer aqui a mesma construção. Uma construção parecida. Mas repara aí que vai ser diferente, ó. Acertando aqui. Tá vendo? O que implica é verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e falso. O que implica é verdadeiro, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso, verdadeiro e verdadeiro. Agora, o que implica é falso, aqui é falso, aqui é verdadeiro e verdadeiro. Repara que essa tabela aqui, essas duas proposições aqui, essa e essa aqui, ó. Aqui, são diferentes dessa aqui, ó. Tá vendo? Olha a tabela verdade aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Olha como é a diferença. Olha, agora, olha essa. Dessa aqui, coincidi, faltou aqui, ó. Então, na verdade, essas duas proposições, o parênteses serviu pra distinguí-las, diferenciá-las uma da outra. Tá? Então, a gente vai tomar a escrita do parênteses, uma coisa importante, dentro do cálculo proposicional. Tá? Então, aqui, ó. Vamos lá. Continuando, ó. Então, a pergunta é, o que acontece quando retiramos os parênteses de A e B? Qual o significado de P ou o que implica R? Bom, aí que tá. A gente vai adotar uma convenção aqui, descrita, de maneira de escrever. E como é? Então, a convenção vai ser o seguinte, vai ter uma ordem de prioridade. Então, ligação, P ou condicional e, por fim, bicondicional. Então, P ou Q implica R. Você não vai ter dúvida que vai se tratar da forma que vai ser igual à proposição A, quer dizer, como parênteses ou sem parênteses. Então, a gente poderia ficar pensando que se é P ou Q implica R, seria aquele, a letra B. Justamente, ó, P ou, abre parênteses, que implica R. Aqui, não há dúvidas por causa da ordem de prioridade. Então, aqui, a primeira é negação, a segunda é o E, a terceira é o O. Então, P ou Q é uma coisa. Depois, ó, você olha pro condicional. P ou Q implica R. Então, vai ser o Q, a letra A. Tá? É uma pequena convenção que a gente vai adotar na hora da gente fazer a leitura das proposições. Tá bom? Tranquilo? Bom, vamos ver agora o seguinte. Vamos fazer alguns exemplos, algumas situações. Pra gente falar das fórmulas autológicas contra válidas e indeterminadas. Então, ó, o que é a primeira coisa? Vamos lá. Vamos construir a tabela verdade. Vamos ver essa aqui. Isso aqui é um exemplo interessante de você ver. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, P verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Como eu tô usando o conectivo, então, P ou não P. Isso aqui vai ser uma tautologia, né? Então, aqui a gente vai definir como uma tautologia. Então, é onde a última linha da tabela, a última coluna da tabela verdade, ela só encerra a letra V. Agora, vejamos esse outro exemplo aqui. É verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, falso. A esse tipo de coisa, a gente vai chamar de contraválida. Tá? Tudo bem? Tá? E esse outro aqui, esse outro, indeterminado. Vejamos por quê, ó. Tenho duas proposições, P e não Q. Então, ó, repara. Verdadeiro, verdadeiro, algum verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Então, aqui não Q, então, aqui vai ficar falso, aqui vai ficar verdadeiro, aqui vai ficar falso, aqui vai ficar verdadeiro. E como eu tô usando aqui o E, então, vai ficar como? P e não Q. Então, ó, esse aqui vai ficar falso, esse aqui vai ser o único que vai ficar verdadeiro, aqui vai ficar falso, falso. Tudo bem? Então, a esse tipo de situação, a gente vai dar um nome, a gente vai chamar isso aqui de uma situação que a gente chama de indeterminado, ou ainda de contingência. Então, essas são as próximas definições que vão ser feitas agora. Tá bom? Então, essa aula é uma aula de definições. Falamos, falamos da função verdade, falamos da combinação envolvendo parênteses e agora a gente vai falar de algumas definições, tá? Então, é isso que a gente vai fazer na sequência, tá? Então, isso vai motivar. O que motiva? Vejamos aqui. Definição. Chama-se tautologia toda proposição composta, cuja última coluna da tabela verdade encerra somente a letra V. Somente verdade. Verdade. Dois. Se vamos chamar de contradição ou contraválida, toda proposição composta, cuja última coluna da tabela verdade encerra somente a letra F. A letra F. Somente o falso. Então, aí se a gente vai chamar de contradição ou contraválida. Repare, tautologia e contradição vão assumir um papel importante nos próximos assuntos que serão tratados. Então, se chama-se contingência, algo indeterminado, toda proposição composta cuja última coluna, a tabela verdade vai encerrar, vai conter verdadeiro e falso. Tudo bem, pessoal? Então, verifique se são tautológicos, contradição ou contingência. Repare, essa aqui eu já coloquei até porque é tautológico. Vejamos, já tem até um errinho aqui, mas eu vou consertar esse errinho. Vejamos, consertar aqui. O que é que é essa? Vou botar aqui. Consertando. Mas é fácil consertar. Deixa eu voltar aqui. A cabeça está consertando aqui. Então, aqui é P ou B. E aqui vai ser a proposição, né? Então, deixa eu esticar ela aqui um pouquinho. Ver o que vai dar. Aqui eu vou tirar essa. E essa aqui eu vou dar uma esticadinha nela aqui até aqui. Pronto. Então, temos aqui o bicondicional P, C e somente C, P ou P. Então, aqui é o verdadeiro, então aqui vai ser verdadeiro. Se aqui for falso, aqui também vai ser falso. Então, aqui é verdadeiro e verdadeiro. Tranquilo. É um tempo simples. Lembrando que a quantidade de linha da temperatura verdadeira vai ser 2 elevado a n. 1 n é a quantidade de átomos da proposição composta. E aqui a gente está trabalhando com um único átomo, que é o P. Vejamos esse aqui, essa situação aqui. P implica Q, tá? Entre parênteses, P, Q. Então, repara. Aqui, esse P implica Q é uma proposição composta. que está ligada ao E, tá vendo? Por isso que está entre parênteses. E, Q implica P. Então, eu poderia até colocar um parênteses aqui, mas não há necessidade por causa da nossa convenção, tá vendo? Vamos poder botar um parênteses aqui. Tá? Mas não precisa, não há necessidade por causa da nossa convenção. Dali tudo, então não há dúvidas, tá? Então, ó, continuando aqui. Então, vejamos aqui. Então, ó. Como é que ficaria aqui a leitura, tá? Então, vejamos, ó. P implica Q, P, Q. Então, aqui, ó. Esse aqui é verdadeiro. Esse é falso. Verdadeiro, verdadeiro. Agora, a gente vai pegar aqui e vai trabalhar com o I, tá vendo? Esse I aqui, que aparece aqui, tá? Então, vejamos o que é que vai dar. Aqui vai dar verdadeiro. Vai ser falso. Aqui vai ser verdadeiro. E aqui vai ser falso. E agora, isso implica P. Essa proposição aqui implica P, tá? Então, aqui, ó. Esse aqui vai ser verdadeiro. Esse aqui vai ser verdadeiro. Esse aqui vai ser falso. Tá vendo? Esse é verdadeiro e esse é falso. Falso, falso. Esse aqui é verdadeiro. Tranquilo isso, pessoal. Tudo bem, tá? Estamos aqui. Esse foi um, né? Vejamos o próximo. Esse aqui. Esse aqui já tá. Duas proposições, tá? Então, aqui tá dizendo, ó. A negação da negação da negação do E vai ser quem? Vamos ver aqui. A negação de P ou Q. Vejamos o que vai dar aqui. Tá? Então, essa aqui vai ser uma contingência. Eu vou escrever aqui contingência. Tá? Contingência. E esse aqui, o que vai dar? Bom, vejamos. O que vai dar? Vamos construir aqui a tabela verdade. 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 F. Falso. Falso. Verdade. Falso. Verdade. Falso. Aqui vai ser não P. Então, vai ser falso. Falso. Verdade. Verdade. Aqui vai ser não Q. Então, aqui vai ser falso. Verdade. Falso. Verdade. Agora, P e Q. Então, aqui vai ser verdadeiro. Aqui vai ser falso. 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 Como eu neguei não P. Não P e Q. Então, se P e Q é verdadeiro, então aqui vai ser falso. Se P e Q é falso, então não P e Q vai ser verdadeiro. E aqui verdadeiro. Depois você nega a negação. Não é verdade, que não é verdade, que P e Q. Então, aqui vai ficar como? Verdadeiro. Falso. 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 Agora, você vai pegar um ou aqui. Não P ou não Q. E aí? Então, vamos ver o que vai dar. Não P ou não Q. Então, aqui vai ser falso. Essas três últimas vão ser verdadeiras. Então, a proposição C, dada pelo item C. Verdadeiro. Falso. Falso. Verdadeiro. Falso. Verdadeiro. Falso. Verdadeiro. Nenhum é igual. E aqui a gente está trabalhando com bicondicional. Como a gente está trabalhando com bicondicional, então aqui só pode ser o quê? Falso. Falso. Porque o valor lógico do bicondicional vai ser verdadeiro quando ambas forem verdadeiras ou ambas forem falsas. Tá certo? E como aqui não ocorre nenhum desses casos, quer dizer, você tem alternância, você tem verdadeiro e falso. Depois falso e verdadeiro, então é tudo falso. E aqui, então, a gente tem uma contingência. Contingência. Ok? Contingência não, perdão. Uma contradição. Uma contradição. Ok, pessoal? Desculpem. Aqui a gente tem uma contradição. Tudo bem? Tranquilos? Tá? Bom, vejamos. O próximo princípio é um princípio que às vezes vai ser útil. Ele caiu em uma demonstração. Não, a demonstração nem é tão complicada. Mas ele vai ilustrar muito bem o caráter, a lógica. Que é não usar a tabela verdade. Tá? Então, em próximas aulas a gente vai tentar fugir disso. Tá? Tudo bem? Então, vejamos aqui o princípio da substituição. Então, o que diz o princípio da substituição? Em linhas gerais é o seguinte. Se você tem uma fórmula tautológica composta, tem N entradas, você pode obter uma outra fórmula, também tautológica, substituir nas entradas, outras proposições, que não precisam ser necessariamente tautológicas. O resultado é que essa fórmula vai ser uma tautológica. Tá? Então, se A é uma fórmula tautológica composta de N átomos e B obtida de A pela troca de PI por QI, então B é uma fórmula tautológica. Tranquilo? Eu sei que é confuso, mas assim, a demonstração é legal de se fazer. Então, suponha que você tenha B igual a A, Q1, Q2 até QN. E se X1 até XN é uma N úplula de valores de Q1 a QN, XI pode ser verdadeiro ou falso. Então, A é uma tautologia. Então, B de Q1 a QN só toma valor verdadeiro. Então, B é uma tautologia, pois só apresenta o valor V. Ah, professor, tá confuso, tá complicado. Não, não tá confuso. É só você pensar aqui comigo. Eu vou dar um exemplo prático. Essa demonstração aqui, você tem que digerir ela com cuidado. Então, suponha A, você tem A, é B. Você sabe que A é uma tautologia. Então, se você substituir as entradas por proposições... Então, aqui você tem A, A, P1, P2 até PN. Substituir essas entradas por Q1, P2 até QN, você obteve uma nova fórmula. Bom, não importa se Q1, Q2, QN são tautologias. Não importa isso. O que importa é que o resultado, essa nova proposição, vai ser uma tautologia. Tudo bem? Então, A é uma tautologia, porque só vai tomar valor verdadeiro. Então, por isso que B vai ser uma tautologia. Vamos entender isso? Isso aqui é um pouco estranho, vai ser um princípio da substituição, mas você vê através de um exemplo, acho que vai ajudar a digerir, a aceitar. Considere a seguinte proposição. Então, vejamos aqui, a proposição é essa aqui. Então, considere a proposição A. A, P, Q, implica Q. Vamos escolher uma outra proposição. Digamos, B, R e S. Vamos substituir. Vamos fazer uma troca. P, Q, eu vou manter e Q, eu vou substituir pela proposição B. Então, vamos obter o seguinte. P e B implica B. Ou ainda, se a gente pensar aqui, a gente vai ter o seguinte. Isto é, vamos ter que P, I, R e S implica R e S. Ora, pelo princípio da substituição, como a primeira é uma tautologia, uma primeira é uma tautologia, então, essa segunda vai ser uma tautologia. Então, o que eu escrevi nessa demonstração aqui, nessa demonstraçãozinha aqui, na realidade, é como se eu tivesse feito a leitura da tabela verdade. Construir a tabela verdade. Bom, então, uma atividade aqui, um exercício para vocês fazerem. Construir a tabela verdade de A, B não importa, e para você construir a tabela verdade disso, você vai reparar que ambas vão ser tautologias. Então, pelo princípio da substituição, a proposição acima é uma tautologia. Então, aqui, eu quero deixar isso aqui bem claro para vocês, é que nesse primeiro momento a gente está utilizando a tabela verdade como dispositivo para a gente encontrar os valores lógicos, mas em um segundo momento a gente vai querer deixar a tabela verdade de lado e buscar uma outra maneira de você estudar as proposições. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, aqui vamos encerrar essa aula por hoje, tá? Vamos encerrar essa aula por hoje e na próxima a gente continua. Tá bom? Então, obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.